Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe poderosamente a tua vida e que a paz de Cristo esteja no teu coração. Eu tenho aqui uma palavra de Deus para te entregar, que vai te abençoar muito. E quero também ser um profeta de Deus, orando com você e por você. Em Lamentações, capítulo 3, verso 21, diz, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. A nossa vida é feita de diversos acontecimentos. Ao longo da nossa história, cometemos erros e acertos. Encontramos pessoas que nos feriram e pessoas que nos abençoou. Nós colecionamos conquistas, vitórias, mas também temos na nossa trajetória algumas frustrações e decepções. E tanto uma coisa quanto a outra pode vir à tona na nossa mente e no nosso coração, produzindo assim ou tristeza ou alegria. A depender daquilo que está na nossa mente, nós vamos refletir do lado de fora, nos nossos relacionamentos, na nossa vida e naquilo que nós almejamos. Tem pessoas que não conseguem sequer ir para o trabalho com alegria e com ânimo, porque o seu coração, a sua mente é tomada por pensamentos acusatórios. E esta pessoa não consegue trabalhar em paz e muito menos ter paz ao longo da sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, existem promessas de Deus. E estas promessas nós podemos trazê-las à nossa mente todos os dias. O inimigo da nossa alma lança os seus dardos inflamados. E esses dardos inflamados têm como destino a nossa mente. O que está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 6, é a respeito dos dardos inflamados do maligno. Todos os dias ele tenta as suas acusações contra nós, para nos fazer esmurecer, desistir, desanimar e entristecer. Mas quando nós entendemos que nós podemos nos lembrar, trazer ao nosso coração as promessas que Deus nos fez, as promessas que temos por direito e aquilo que nós podemos chegar aos nossos sonhos, projetos, às pessoas que nos amam, então somos impulsionados. Os pensamentos bons, os acontecimentos bons, são molas, propulsora que nos faz chegar em lugares mais firmes e mais altos. Por isso eu digo a você, crie o hábito e o exercício de trazer todos os dias ao acordar os seus sonhos, os seus projetos, as promessas de Deus, as coisas boas e as pessoas boas. Não se martilize pelo que disseram a teu respeito. Não fique com isso no teu coração, estou sendo um profeta de Deus para a tua vida agora. Porque você muitas vezes traz ao teu coração aquilo que disseram de você. Descansa o teu coração. Ao invés de você ficar alimentando o teu interior com coisas como essa, alimente o teu interior, o teu coração com as promessas de Deus, com aquilo que te pode dar esperança. Receba esta palavra no teu coração e eu quero agora orar com você e por você. Mas antes disso, se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal e este é o canal Palavra Online, um canal de Deus para a tua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então já se inscreve agora mesmo e ative o sininho, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para te entregar. Então não perca tempo e se inscreva agora mesmo, tá bom? Clique no joinha, deixe aqui nos comentários o teu pedido de oração, o teu comentário, fale para mim de onde você está me assistindo e se esta palavra te edificou. Dito isso, eu quero nesse instante orar com você e por você. Feche os teus olhos e vamos orar. E eu vou estar orando pela tua mente, em nome de Jesus. Deus de toda plenitude, eu apresento agora a mente, o coração desta mulher, o coração, a mente deste homem, esta mente que frequentemente, ó Deus, é atingida por pensamentos, por lembranças, de acontecimentos passados. Ó Deus, em nome de Jesus, agora, eu apresento esta mente, este coração, para que seja preenchido por aquilo que pode dar a esta pessoa esperança, as tuas promessas, a tua palavra, o teu ânimo, meu Deus, a força que vem de ti, os sonhos e projetos que esta pessoa pode e vai alcançar. Meu Deus, eu repreendo agora, na mente desta mulher e deste homem, toda acusação, acusação do vio malfeitor, do inimigo das nossas almas e de pessoas ruins, que usa de artifício, de inveja, para trazer acusação, para trazer calúnia e difamação, destruindo assim a paz desta mulher e deste homem. Eu quero ser profeta do Senhor e declarar a alegria, através das tuas promessas e através dos sonhos e projetos que esta pessoa tem. Eu quero abençoar, em nome de Jesus, e o dia desta mulher, será um dia diferente, pois o teu Espírito vai administrar neste coração, trazendo vida, esperança e paz, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, compartilhe esta palavra e abençoe outras vidas. Queridos, nós estamos numa forte campanha para comprarmos uma van para o projeto Amor ao Próximo. Esse projeto leva alimentos a pessoas carentes, a pessoas de rua e as pessoas que ficam nos hospitais como acompanhante. E nós precisamos de um avan, tanto para este projeto, quanto para a escolinha de criança, que é a escolinha de futebol. Se você sentir no teu coração de nos ajudar neste projeto, ser um patrocinador deste projeto, estou deixando aqui o nosso contato do WhatsApp e o Pix da Igreja. Vou ficando por aqui, Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.